Atilio Fontana, empreendedor, visionário, trabalhou como agropecuarista, comerciante, político e, por fim, fundou a Sadia, marca de alimentos conhecida em todo o Brasil. Vamos conhecer a história de Atilio Fontana, de uma vida simples no campo à criação de uma grande empresa de sucesso. Atilio Francisco Xavier Fontana nasceu no dia 6 de agosto de 1900, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Com apenas 13 anos, começou a trabalhar no sítio do seu pai, entregando alfafa na região. Em 1921, Atilio se muda para Santa Caterina, em Hervaldo Oeste. Em terras catarinenses, ele continua trabalhando com a entrega de alfafa e também com a venda e compra de suínos. Com os lucros, conseguiu comprar um hotel, o que transformou em loja onde sua esposa e cunhada trabalhavam. Em 1927, procurou Carlos Menck para propor um negócio, fornecimento regular de porcos aos frigoríficos paulistas, e fecha um sociedade. Na época, o então prefeito de Concórdia, Togelo Gós, convida Atilio para visitar a cidade, indo ao município para avaliar a situação de um frigorífico em construção, o frigorífico Concórdia. De momento, assumiu um moinho e um engenho, que não conseguiu decolar. Alguns anos depois, com alguns sócios, assume o frigorífico e dois anos depois, abre a sua empresa, SA Indústria e Comércio de Concórdia, que se tornaria a Sadia. Algo muito interessante é que a palavra Sadia veio da união entre SA e as últimas três letras do município de Concórdia. No ano de 1940, a marca abriu sua primeira distribuidora em São Paulo e se tornou uma marca registrada. Com mais experiência, a marca resolveu atuar no principal eixo comercial brasileiro, o Rio de Janeiro-São Paulo. Para isso, comprou seu primeiro avião. Na época, não existia caminhão frigorífico, e essa novidade popularizou os produtos nacionalmente. Em 1954, nasceu a Sadia Transportes, que logo se tornou a TransBrasil. A primeira sede fora de Concórdia foi inaugurada na cidade de São Paulo, o moinho da Lapa SA, trazendo credibilidade e mostrou experiência e visão estratégica por parte da empresa. Nas décadas de 80 e 90, foram inauguradas filiais em Paranaguá e Ponta Grossa, no Paraná. Depois, em Três Passos, no Rio Grande do Sul. Além da vida dedicada ao empreendedorismo, Atílio foi vereador e prefeito de Concórdia, deputado, senador e vice-governador de Santa Caterina. No dia 15 de março de 1989, Atílio falece, deixando um grande legado. Hoje em dia, a Sadia faz parte do dia a dia de milhares de famílias espalhadas pelo mundo, com mais de 300 produtos alimentícios e está presente em mais de 150 mil pontos de vendas por todo o Brasil. Em 2009, a Sadia e a Perdigão se uniram e fundaram a BRF e estão presentes em mais de 140 países, assim se tornando uma das maiores empresas do mundo do ramo. Essa é a grande história de Atílio Fontana, um grande empreendedor. Atílio nos lembra que não importa onde você nasceu, onde estudou ou estado ou cidade que vive, o que importa é o que você quer da sua vida daqui pra frente. Deixe seu like, se inscreve no canal, até a próxima!